Quando é que começa? Você tinha vontade de ter um restaurante? Eles também tinham vontade de ter um negócio próprio? Nós também tinham vontade de ter um restaurante. Juntou-se a fome com a vontade de comer. E depois, encontrar o espaço, foi fácil? Não, não foi fácil. O restaurante que vocês queriam teria de ser em Lisboa ou poderia ser em Santarém? Nós estávamos todos a viver em Lisboa naquela altura e, não sei, achávamos que o mercado também era maior. Claro que é. E nós temos amigos em Santarém e não queríamos também competir. Amigos de quê? Restauradores? Sim, que são cozinhais. E que são cozinhais, muito bem. Mais um pingo de água? Sim, mais um. Você não pode sair daqui até ao final da primeira parte, já sabe. Pois. Agora já está menos nervoso. Já, já. Agora já estamos aqui como se estivéssemos à mesa do seu restaurante. Estávamos a falar, portanto, todos terem um projeto comum que era ter o próprio negócio. Pronto. Ah, estávamos a falar da ideia de abrir o restaurante em Lisboa. Ah, sim. Achávamos que o mercado era maior e procurámos em muitos sítios, mas, não sei, foi ao acaso que encontramos aquele. Na Estefânia? Na Estefânia. Acharam boa a zona? A zona achámos, sim, achámos boa, mas imagina, os últimos restaurantes que estiveram lá não correram muito bem. Nós passámos fogo, se calhar este sítio não é assim tão bom. Mas aquele sítio, concretamente, já tinha sido restaurante? Sim, já tinha sido de outros restaurantes. Mas pronto, nós mal abrimos, começou-nos logo a correr bem. Ah, mas eu tenho a abrir, calma lá, estão minhas obras. E o dinheiro para investir nas obras, como é que foi isso? Mais uma vez, as nossas mães também nos ajudaram nessa parte. Mas o facto de ter sido restaurante anteriormente, já haveria alguma estrutura que foi aproveitada ou não? Havia paletes que fizemos mesas e fizemos armários. Foram vocês que fizeram as vossas coisas? Nós fizemos porque chegámos uma altura que pensámos que nós não tínhamos dinheiro e tínhamos que fazer. Não foi fácil. Nós é que pedimos o chão, pintámos. Mas isso dá mais valor ao restaurante. É fruto do vosso trabalho, das vossas mãos, da vossa paixão. Quanto tempo é que levou a construir o restaurante em si? Foi à volta de dois meses. Foi rápido? Foi rápido, mas nós quando começámos não foi com o restaurante totalmente como estava hoje em dia. Não estava totalmente arranjado. O restaurante abriu em que ano? Então, foi há quatro anos. 2017? 2017. Ou 18? 17. Receituário. Aí está algo que marca a diferença. A ementa, as receitas, o que é que você fez? O que é que vocês fizeram? Nós antes de... Qual era o projeto para o restaurante? Era a cozinha de autor? Era a cozinha tradicional? Era a cozinha de conforto? Para onde é que vocês foram? Cozinha de conforto. Obviamente que tem sempre um toque diferente. Sim. Reinterpretação. Sim. Mas nós antes de abrirmos o restaurante, fizemos umas viagens por aldeias e por casas familiares. Na zona de Santarém? Na zona de Santarém. E fomos sempre escrevendo receitas e falando com pessoas, já envolver as pessoas neste projeto. E conseguimos logo ter um receituário muito grande. E depois a partir daí... E muito particular, acredito. Sim, muito particular. Receitas de famílias, é isso? Sim, tínhamos uma que era a sopa de pedra de bacalhau. Que ideia maravilhosa. Sim, foi uma senhora de Almeirim que nos deu essa receita. Obviamente depois também mudamos. Tem bacalhau e deve ter uma pedra. Pedra não tem. Tem um ovo escalfado. Pronto. Já está. É a reinterpretação da pedra. Sim, sim. Mas pronto, e foi assim que... Mas conseguiram juntar muitas receitas? Muitas. Há a volta de 60 receitas. Agora já temos mais. Receitas depois foram testadas, adaptadas, recriadas para uma linguagem mais moderna, é isso? Foi moderna, sim. Como é que as pessoas foram reagindo a esse receituário? Não sei. Nós, por acaso, acho que nós desde o início tivemos logo ali muito impacto naquela zona. Acho que as pessoas também vieram-nos ali a trabalhar sempre das sete da manhã às tantas. Prestam mais valor. Os donos estão sempre lá. E tivemos sempre logo muito sucesso. Portanto, cozinha de conforto, tal e qual é a cozinha das nossas mães e das nossas avós. Tal e qual. O nome. Foi fácil chegarmos ao nome? Sim. As nossas mães sempre foram as pessoas mais importantes da nossa vida e as que nos ajudaram mais e é uma homenagem também a elas. A ideia da parede com as fotografias das vossas mães. Quem teve? Começámos com as nossas mães porque se chamava mãe. Na altura eram três fotos, nem ficava assim tão bem. A preto e branco. A preto e branco. Porquê a preto e branco? Eu gosto mais, por acaso. É só para não ficar tão folclórico. Mas eu acho que há uma outra força. E depois também as pessoas é que davam... Nós é que as pessoas enviam-nos a foto e nós é que mesmos na parede. Sim. E como as maluras fomos nós comprarmos todas a preta e branca, achámos que ficava melhor. E fica. E depois as três mães juntaram-se mais quantas e mais quantas e mais quantas e mais quantas. Agora são quatrocentas mães. E quando eu lá for sentar-me à sua mesa, eu levo a fotografia da minha mãe com 98 anos. Mas levo como ela era, aos 20, fazia para alto. Claro. Parecia uma estrela de cinema. Eu tenho a quem sair. Eu tenho uma estrela de nome. Eu tenho a quem sair. A CIDADE NO BRASIL